Olá, família do meu canal, Caro Jardim. Vamos à última parcial apontando das enquetes. Quem é que fica e quem deve sair da fazenda entre Débora, Ingrid e Rosiane? No Votalhada, aqui no YouTube, a preferência da galera aponta Débora 59%, Ingrid 21%, Rosiane 19%. Já no Twitter, Débora tem 33,97%, Ingrid 31,78% e Rosiane 34,25%. Nas enquetes dos sites, Débora 34,75%, Rosiane a mais votada 37,77% e Ingrid 27,47%. Na média ponderada das principais enquetes do Brasil, Débora ficaria com 42%, Rosiane teria 31,28% e Ingrid 26,31%. Mas vale lembrar, família, que na semana passada, os percentuais de Débora e Tiago deram bem diferente do que as enquetes apontaram. O que pode acontecer nesta roça também com Débora, Ingrid e Rosiane. Aliás, eu separei aqui uma das poucas enquetes que acertaram na semana passada. E a última parcial do parcial dos realities está dando Rosiane 42,35%, Débora 36,47% e Ingrid 21,18%. Ou seja, nessa enquete, Rosiane ficaria em primeiro, Débora em segundo e Ingrid sairia do programa. Bom, fica aí exposta as enquetes. Eu quero saber se você está votando e em quem você está votando. Lembrando que a votação só acaba lá pela meia-noite.